Por que as pessoas visitam aqui? Olha, pela questão da diversidade, é um lugar calmo, é tranquilo, é uma cultura, tipo, o que a gente vê, comparado a outros lugares, é muito diferente, né? Eu acho que para conhecer culturas novas, porque aqui é bem diversificado, né? Tem alemã, a cultura alemã, tem a cultura italiana, tem um pouco de francês, tem espanhol, tem bastante. Porque eu acho que é um lugar muito bonito, tem uma natureza muito linda, sabe? Eu acho que os espaços turísticos que a gente tem, eu acho que são muito ricos, eu acho que isso chama atenção, de uma certa forma. A cultura italiana e a tradição da nossa cidade em produzir vinhos e espumantes.